Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez vou estar trazendo mais uma dica aí. Bom, dessa vez vou estar falando hoje sobre um erro comum que acontece no Play ou Linux aí que muitas vezes as pessoas não se atentam, tá? Que é esse erro aqui ó, que se dá nesse arquivo aqui ó, no P3Sculpe, tá? E isso acontece quando você vai tentar instalar o NetFrameWorking que é o famoso .NET 3.0, 3.5 ou o 3.5 SP1, tá? Consequentemente os mais novos também pelo fato de ter a dependência de ter que tê-los instalados, tá? Então basicamente, às vezes por falta de leitura, muitas das vezes as pessoas não conseguem resolver esse erro, tá? Olha lá, como vocês podem ver o próprio sistema tá dando uma mensagem aqui de que o processo falhou devido até que você setar o parâmetro aqui nesse arquivo pra zero, tá? Então, olha lá, ele tá te dando uma página aqui e vai tá dando informação sobre isso, tá? Então a gente avança, olha lá, ele dá o erro de novo e se você avançar mais uma vez olha o que que acontece, ele vai encaminhar a gente lá pro fora do Play ou Linux, onde tem o post lá feito pelo Raziel lá, e olha lá o que que fala lá, desde que muitos usuários passaram a não entender o Play ou Linux, as mensagens do Play ou Linux, tá? Ele fez uma breve explicação sobre o pacote sobre o erro, tá? Então o que tá falando é que o erro ocorre em alguns distros, tá? Incluindo o Ubuntu, devido a uma camada extra de segurança que vai ter aqui no Paranoid Kernel, tá? Que vai, consequentemente, bloquear por segurança, tá? Alguns games não nativos e também alguns softwares pra não funcionar. Então você tem duas opções aqui pra tá solucionando o problema aqui, tá? Vocês podem fazer uma solução temporária, vou usar o comando de Groot, tá? Tem que utilizar somente executar esse arquivo no terminal ou vocês podem fazer a solução permanente. Eu faço a solução permanente, tá? Porque como eu tô utilizando sempre, aí fica a critério de vocês. Eu nunca tive nenhum problema também, não sou oniorado com segurança, fica a critério de cada um. Mas basicamente, olha aqui, ó. Olha lá, a solução, você tem que iniciar pra tá resolvendo, tá? Então, olha lá, você vai ter que editar esse arquivo aqui, ó, o 10p3.com como root, a gente vai setar aqui pra 0, né? Então a gente vai abrir um terminal aqui rapidinho. Olha lá, vamos pegar aqui, ó. Subo, gedit, a gente coloca aqui. Olha lá, ele vai abrir o arquivo, tá? Que vocês podem tá lendo depois, vendo aí direitinho, mas basicamente tá lá no finalzinho. Olha aqui, ó, a linha que nós temos que mudar, que eles estão pedindo lá, aqui, ó. Kern.amap3.scope igual a 0, tá? Que isso é igual a 1. Então a gente vem aqui, salva e fecha, reinicia o computador e podemos dar continuidade à nossa instalação, tá? Deixa eu fazer aqui temporariamente aqui pra ver se vai resolver aqui. Mas eu gosto de fazer a solução, a solução permanente. Vamos tentar aqui, ó. Olha lá, automaticamente ele já começa a baixar, tá vendo? Ele vai baixar todos os pacotes, os pacotes pra dentro do Play 1 Linux aqui, ele vai baixar ele e depois ele vai instalar todas as dependências. Vai instalar o .net 1, 2, 2, SP1 e, no caso, como eu selecionei aqui o 3.0, ele vai instalar também o SP2, perdão, e depois ele vai tá instalando o 3.0. Isso é válido também para o 3.5 e o 1.5 SP1. Olha lá, aqui ele tá falando que tá com dependência do Core Fonts também, ele baixa tudo automático, tá? É bem pequenininho aqui o arquivo. Olha lá, e automaticamente ele já começa a instalar todas as dependências. Certinho? Bom, então eu vou ficando por aqui, galera. Isso aí era só pra poder esclarecer isso mesmo, que é um erro constante que todo mundo tem aí. Basicamente é só isso que tem que fazer, ok? Então é isso aí, obrigado por assistirem o vídeo aí, até a próxima e valeu! Tchau, 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 tchau.